Olá, como vai? O tema de nossa aula hoje são os recursos persuasivos em textos de argumentação. Argumentação, você sabe o que é. Um discurso organizado em que se desenvolve um raciocínio, uma ideia, um ponto de vista a respeito de alguma coisa com o objetivo de influenciar a opinião de alguém sobre essa coisa. No cerne da argumentação está a persuasão. Persuadir é efetivamente levar alguém a acreditar naquilo que transmitimos. É a capacidade de, por meio de um texto escrito ou de uma comunicação oral, levar o outro a adotar um novo comportamento, assumir uma nova opinião. Então, em nossa aula, vamos tratar dos recursos persuasivos que nos ajudarão a construir textos mais convincentes. Veja este trecho do artigo de opinião escrito pelo jurista Miguel Reale Jr. e publicado no jornal O Estado de São Paulo em novembro de 2020. Esse é apenas um parágrafo de um texto que explica a importância da vacinação num momento social em que a obrigatoriedade da vacina tem sido amplamente questionada. Miguel Reale Jr. argumenta em seu texto que a vacina é uma arma eficaz de imunização e, em alguns casos, é a única maneira de evitar a disseminação de uma doença. No caso, ele trata especificamente das vacinas contra a covid-19. Por isso, ele se vale de diversos argumentos. Primeiro, ele cita a revolta da vacina que ocorreu em 1900, no Rio de Janeiro, e que levou muitos brasileiros daquela época a questionarem a obrigatoriedade de se vacinar contra a varíola. Informações desencontradas levam as pessoas a desdenharem dos benefícios da imunização em massa. Aí surgem as fake news, cada um diz o que pensa. Só que, muitas vezes, as pessoas dizem o que pensam baseadas apenas em uma crença, no que acham ou imaginam, e não no que sabem ou conhecem efetivamente. Primeiro ponto a destacar, então. Para argumentar, é preciso ter informação e saber usá-la. Mas Reale Jr. se vale de outros recursos para persuadir o leitor sobre a importância e a necessidade de tomar vacina. Ele cita, por exemplo, leis e decretos que impõem a obrigatoriedade da vacina no Brasil. Em seu texto, ele também menciona uma lei que versa sobre a prevenção da contaminação e dá direito aos agentes de saúde e ao Estado de decidirem como e quando deve ser realizada a vacinação da população. Para arrematar, ele cita o artigo 3º da Constituição brasileira, que consagra o valor da solidariedade. Agora, o que ele pretende com isso? Mostrar ao leitor que tomar vacina não é só se proteger, é proteger o outro também. É um ato solidário. Nós vimos aqui só um trechinho do texto. Mas eu mostrei e apresentei a você todos os elementos persuasivos usados pelo jurista para defender sua opinião. É isso que dá força, é isso que torna o texto potente, confiável. Um discurso persuasivo precisa transmitir credibilidade. E o exemplo que vimos transmite credibilidade. Por quê? Porque traz argumentos de autoridade que não podem ser refutados, fatos históricos, leis, decretos. Porque faz comparações e analogias que facilitam a compreensão do argumento. Quando ele explica os questionamentos da população sobre a obrigatoriedade da vacina contra a varíola lá nos idos de 1900, ele faz o leitor pensar nos questionamentos que têm ocorrido em 2020 e 2021 sobre a eficácia das vacinas anti-coronavírus. Ele ainda mostra que houve uma curadoria muito bem feita da informação. O autor do texto não buscou qualquer informação em qualquer fonte. Ele foi direto nos livros de história, consultou leis, consultou a Constituição. Se o objetivo dele era convencer o leitor, o mínimo que podíamos esperar é que ele usasse fontes confiáveis para construir a sua argumentação. Certo? Isso mostra outro ponto importante. Miguel Reale Jr. explicita suas fontes de informação. É a Constituição Brasileira, é a Lei nº 6.259,75, é o Decreto 78.231,76, é a Lei 13.979,20 e por aí vai. Se quero convencer você, contar com o apoio de fontes confiáveis será uma forma bacana de fazer isso. É diferente de dizer, eu acho isso. Eu posso até achar isso, mas para ser convincente, eu tenho que comprovar que o meu achismo tem base legal, tem base científica, não é mesmo? Bom, e se o texto tem base científica, ele mostra uma relação de causa e consequência. No caso, o autor se vale do que aconteceu no Rio de Janeiro em 1900. Uma série de manifestações públicas contra a vacina, distúrbios sociais, ação da polícia e um saldo de pelo menos 30 mortos e mais de 900 pessoas presas. Pela analogia com os dias atuais, é um fator importante que merece ser divulgado. E outra coisa, repare que os discursos persuasivos usam muitos verbos no imperativo. Se eu quero convencer você e se eu quero parecer convincente, o imperativo é um tempo verbal muito adequado para isso. Por fim, a clareza e a objetividade do texto. Como posso ser persuasivo se você não entende o que eu escrevi ou falei? E o título, óbvio? O título do artigo de opinião que estudamos é Vacina Obrigatória. Simples e direto, já dá uma ideia do que vem pela frente. Onde usamos tudo isso? Num artigo de opinião como esse e num debate, em um blog ou em um vlog opinativo, numa carta de reclamação, numa dissertação, até em uma charge é possível observar elementos persuasivos. Aliás, charges são uma forma muito interessante de argumentar e expressar opiniões. O que você acha desta, por exemplo, criada pelo ilustrador Adão e que trata da importância da vacinação? Muito bem! Espero que você tenha gostado da aula de hoje e que use cada vez mais e melhor os recursos persuasivos em seus textos argumentativos. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Até mais! Tchau, tchau!